E fala, e galera, aqui quem fala é o Pietro e hoje galera está com um vídeo novo para o canal que é Fortnite E galera, eu vou mostrar os meus itens logo de primeira Logo de primeira Que meus itens são Vamos deixar com esse, mas eu tenho esse aqui Que é épico Eita, que a câmera não quer focar, bicho, menino Peraí, deixa eu ajeitar aqui Aí, foi Vamos a ele, galera Vamos a ele, pronto Eu vou ser bem rápido, eu não quero demorar muito Para o vídeo não ficar muito comprido Vamos jogar de uma vez, vamos lá Eu estou no PS4 Peraí que eu estou arrumando a câmera enquanto eu não estou rindo Porque meu tripé, ele não compara com a vida E acontece nisso Pena que isso aqui, opa Opa, opa, opa Descobri uma forma muito boa Peraí O negócio vai ficar ruim Com os tantos aí Foi mal, tá galera Foi mal mesmo Vai ficar um pouco assim Não se preocupem, galera Não começou a partida ainda Também ainda não começou Tá de boa Tá caída ainda Essa meleca Agora foi Ai, se isso aqui não dá certo, né Vamos lá então Já sei onde eu vou pular Eu vou pular em qualquer lugar bem aleatório mesmo Galera, já vou avisando Eu não sou muito bom Onde eu queria cair mesmo Era lá, mas Ah não Não vai começar a desfocar, né Mas enquanto isso Eu vou nunca ir indo aqui mesmo Outra hora eu gravo Indo lá Se esse vídeo tiver bastante likes Daí Comenta aí nos comentários Hashtag Quero Fortnite Eu vou pegar os aviãozinhos Os aviãozinhos Vamos lá Estamos indo Porque eu quero ir pra neve Né, galera Ai Já vi Eu não sou Muito bom Não Não sou nada Bom, galera Nada Nada Ah, vou cair aqui mesmo Vamos lá Aqui já tem uma pessoa Diz que não é uma pessoa Opa, já tem um negocinho aqui pra gente pegar Já peguei Eu tô meio tralhando Nossa, tô olhando pelo negocinho aqui E o negócio não tá muito bom não Ficou boa Opa, vamos tomar Vamos tomar, vamos tomar Vamos tomar Estamos indo lá Estamos indo lá Ai, é uma arma É uma arma É branca Então não é muito boa Assim, né Galera Se esse vídeo tiver bastante likes Bastante gostei Eu prometo Que Eita, peguei uma arma em bosta Que vai ter mais vídeo de Fortnite, galera Eu prometo Ai, meu Deus Galera Olha o que tem aqui, galera Essa arma é muito boa A basicidade veio aqui Não é nada bom, né Vamos pegar isso É esta arma aqui, galera Ela é muito boa Projeito, não caiu ninguém comigo Sério Eu com a expectativa que é Só gostei da coisa tua Tem uma mosquita ali, ó Que eu podia jogar Que era um player Vamos ficar com isso aqui Preparado pra Atirar caso Caso precisar, né O negócio não tá muito fácil aqui, não É, tem gente aqui Tem gente Que volta aberto E quando volta aberto, né Né É Ih, até a gente morre Mas Quem será Eita Eu ouvi tiro Eu ouvi tiro, galera Oh Meu Deus Olha lá onde tem o cara É, galera Se lembra da parte que eu falei Que eu era uma merda Não, não Não sou Ruim assim Que eu era péssima mesmo Desculpa pelo palavreado É Pelo palavrão É Que era ruim É Esse é um canal de família Não pode ter palavrão Isso escapou Escapou Vamos sair daqui Eu não quero pra Tocinar Ah, muito erro de português Nessa vida É triste É triste É triste E galera Se você joga Fortnite E é inscrito no meu canal Não vai ter sorteio, né Que pena Só se a gente ganhar uns mil inscritos Olha aqui Eu ganhei Nossa, galera Olha aqui No 14 dias Eu nem sabia que tinha isso Que legal Como assim Como assim eu ganhei isso Pera aí Essa dancinha aqui Eu vou trocar por essa coisa aqui Olha que legal Vamos salvar ela É, galera Se você gosta de jogar Fortnite Como você tá falando E gosta De É inscrito no meu canal Meu nome é Raposo Verde 1, 2, 3 Tá ali, ó Pera aí Quero focar ali mesmo Tá no máximo focado Eu acho, né Tá, mas então galera O vídeo vai ficando por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E tchau